Incentivar o ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental. Essa é a proposta do projeto ABC da investigação científica mão na massa. Ele trabalha com educação. Educação científica na ideia de uma educação voltada à formação do cidadão. Porque no mundo contemporâneo, o cidadão tem que ter uma alfabetização científica. Um incessante processo de ensino e aprendizagem nas escolas, mas que vai além da escola, vai para a vida. Para você perguntar, para você ser um cidadão, para ser crítico e para poder ser criativo também. A metodologia investigativa trabalha em uma outra direção. O que é a investigação? É você estimular a aventura do conhecimento. Ou seja, tudo começa com uma ou várias perguntas. E o melhor resultado é que ele elabore possibilidades. Ou seja, ele elabore respostas. O que é a investigação? Pela própria característica da escola, a gente ainda não consegue trabalhar de forma interdisciplinar. O meio ambiente não pode ficar encerrado nas ciências. A saúde também não é questão só do professor de ciências. O ideal é que você possa trabalhar realmente com a linguagem, com a matemática, com a geografia, com a história, com as artes, com a educação física, que seja um programa realmente voltado para a melhoria da educação. Legenda Adriana Zanotto Na atividade de hoje, a gente vai começar a aprender a utilizar algumas águas possíveis, como a gente faz para poder estar reaproveitando algumas águas. Essa amostra de água que está aí na mesa de cada um de vocês, é uma água que a gente vai tentar recuperar essa água para que ela seja aproveitada. O objetivo dessa atividade feita hoje aqui na escola, ela foi montada já dentro de uma sequência pedagógica. A gente já tinha feito uma problematização para saber, para eles descobrirem, através de mensuração com grãos, se tinha mais água ou mais terra no planeta. Depois a gente vem para a questão do aproveitamento dessa água que foi a atividade de hoje. A gente traz uma água bem barrenta, aquela água bem suja aparentemente, para que eles tentem fazer, a partir dos materiais que a gente oferece, uma estratégia que limpe aquela água. A gente primeiro vai fazer aquele momento individual. Lembra que a gente sempre faz isso? A gente, na folha branca, a gente coloca o nosso nome, a turma, e vai estar respondendo as nossas primeiras questões. Para depois, na folha amarela, a gente fazer a opinião do grupo. Nossa primeira pergunta é, podemos beber esta água? O objetivo de cada uma das etapas que o projeto se propõe é você dar voz ao aluno. No primeiro momento, o momento individual, é quando independente do que ele já estudou, de tudo que ele já viu, ele consiga colocar ali a ideia dele. Agora, a gente vai começar a atividade em grupo. Nessa folha amarela, vocês vão colocar o nome do grupo e vão responder exatamente essas perguntas. Vai ver se pode beber a água, essa água que está na mesa de vocês, e qual foi a solução que vocês encontraram para poder aproveitar essa água. O momento do experimento, propriamente dito, é quando eles testam as ideias deles. Porque você tem uma ideia, chegou essa ideia no grupo, agora a gente vai ver se essa ideia dá certo. A gente na mesa tem diversos materiais. A gente tem a água suja, que é o nosso desafio, que a gente está querendo recuperar essa água. A gente tem a garrafa pet, que já está aí cortadinha para vocês, e a tampa com um buraquinho. A gente tem também na mesa, algodão, carvão e pedras de diferentes tamanhos. Então a gente disponibiliza os materiais, eles experimentam da maneira que eles quiserem, e à medida que vai evoluindo o procedimento, a gente vai dando algumas orientações para facilitar o processo. O que vai acontecer quando essa água passar por esses materiais? O que vocês esperam que cada um desses materiais faça? Eles vão prender a sujeira da água. Vai estar prendendo a sujeira? Vai. Aí a água vai descer pelo tubinho, vai ficar mais limpa. Nós botamos, ela foi pingando, foi tipo quando a gente bota uma água no filtro. No primeiro passo a gente colocou o algodão, depois colocamos o carvão. Só que a gente colocou um copinho desse daqui, foi muito. E um copinho de pedra, só que ficou muito preto. Aí depois a gente colocou o algodão, menos carvão e mais pedra. Aí ficou assim, menos carvão, ficou mais limpinha a água. E por último a gente convidou um cientista para fazer um fechamento dessa atividade. Porque em muitos momentos a gente recorre a livros didáticos, a pesquisa. Falando sobre o assunto, a possibilidade, muitos estão super ansiosos para fazer outras possibilidades de filtro. Porque alguns não ficaram muito convencidos que um procedimento de filtragem era suficiente para fazer a filtração. A sequência pedagógica, que é a próxima etapa, é problematizar se essa água é potável. Porque aí tem toda uma sequência de destilação, que separa todas as impurezas e coleta essa água possível de estar sendo ingerida depois.